Emprezados candidatos, bom dia! Realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital 32 de 2020, curso de pós-graduação aperfeiçoamento em design educacional. O sorteio ocorrerá sob a responsabilidade dos seguintes servidores, eu, Alexandro Silva Rodrigues e Clara Marques. O sorteio eletrônico visa classificar todos os candidatos com inscrições homologadas, para compor a lista da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para participação do sorteio, que foi divulgado no sítio do Sephora e do IFES. O sorteio eletrônico está sendo iniciado conforme previsto em cronograma no dia 22 de setembro de 2020. Conforme o item 9.6 do edital, o sorteio poderá ser realizado de forma online, sendo gravado e disponibilizado no sítio do Sephora e do IFES, no link correspondente ao presente processo seletivo. Neste momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número de sorteio que foi divulgado e, em seguida, será apresentado a semente, para que essa seja utilizada em futuras conferências. Vagas destinadas ao público externo, ampla concorrência. Código de vaga 010. São 28 vagas e tivemos 844 inscritos. vagas destinadas ao público externo. Pessoa com deficiência. Código de vaga 011. Tivemos 14 inscritos para 2 vagas. Vagas destinadas ao público externo. Pretos, pardos ou indígenas. Código de vaga 012. Tivemos 92 inscritos para 10 vagas. Não haverá necessidade de realização do sorteio para os códigos de vaga 013, 014 e 015, pois o número de inscritos foi inferior ao número de vagas. Então, vamos à realização do sorteio. Primeiro sorteio. Código de vaga 010. Tivemos 844 inscritos para 28 vagas. Vamos gerar a lista. A lista foi gerada. Com os 28 primeiros colocados e, na sequência, a lista de suplência. Aqui no final, temos a semente gerada. Próximo sorteio. Código de vagas 011. Tivemos 14 inscritos para 2 vagas. Vamos gerar a lista. Vamos gerar a lista. Lista gerada. Os dois primeiros colocados e, na sequência, a lista de suplência. No final, a semente. Próximo sorteio. Código de vagas 012. Tivemos um total de 92 inscritos para 10 vagas. Vamos gerar a lista. Vamos gerar a lista. Vamos gerar a lista. Essa lista é gerada. No final, a lista de suplência. E, no final, a semente utilizada. Agora, às 10 horas e 8 minutos, damos por encerrado o sorteio.